Nós estamos de volta com o seu Jornal do Meio Dia falando da tragédia que envolveu a toda a equipe da Chapecoense, vários repórteres, cinegrafistas lá na Colômbia. O avião que caiu matando 75 pessoas, apenas 6 pessoas sobreviveram. E nessa manhã o governador Marconi Perillo falou com a imprensa lamentando essa tragédia entre jornalistas e jogadores e falando inclusive sobre o nosso querido Ari Júnior. Nós acordamos hoje impactados, extremamente tristes com essa notícia que é uma notícia que comove o mundo. Afinal de contas é o segundo time que sofre, que morre quase todo em um acidente de avião. Nós tivemos o time do Uruguai muitos anos atrás e agora o Chapecoense que desenvolveu uma campanha linda, maravilhosa, extremamente regular. Tinha tudo para ser o campeão da Sul-Americana. Minha solidariedade irrestrita a todos os familiares e especialmente minha solidariedade à família do Ari Júnior, talentoso cinegrafista que Goiás e o Brasil perdem nesse acidente. É lamentável e nós vamos fazer diferente hoje o nosso quadro show de bola. Adolfo Campos já aqui conosco. Olá, Adolfo. Tudo bom, Luciana? Tudo bom. Já, já. Adolfo. Oi, gente. Eu estou com você, Gaúcho. Aqui. Oi, gente. Um bom começo de tarde para todo mundo. Um dia muito, muito, extremamente triste para todos nós, para o mundo, né? O mundo se manifesta e, no nosso caso, perdemos aqui um grande companheiro, o extraordinário cinegrafista Ari Júnior, que começou aqui com a gente, né, Jajá? E começou com o José Carlos Rangel, no programa de esporte, comandado por ele aqui. Ari que começou aqui em 1991 como porteiro e depois cavando espaço, né, Rangel? Gabriel, obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Meio Dia, foi cavando o seu próprio espaço e se fortaleceu, não foi isso? Foi isso. Boa tarde, Jorge Devar, boa tarde, Adolfo, boa tarde, Luciana. Realmente, é... e o Ari Júnior, realmente, fantástico, né? Fantástico, fantástico. Hoje, realmente, o coração está doendo. É difícil, né? É difícil você falar nessa situação. Perdoa ao público, telespectador. Eu quero até fazer um parêntese, aproveitando essa emoção, porque se o Ari Júnior está onde está hoje, com toda essa experiência, toda, graças ao talento dele, mas quem abriu as portas para o Ari Júnior foi o Rangel. É difícil, porque ele me chamava de pai, entendeu? Ele me chamava de pai. Me chamava de pai. Galvão Bueno, Vino, Serra Dourada, Kleber Machado, aquela turma toda da gruba. E o Ari chegava. Galvão, esse aqui é o meu pai. Kleber, ó, esse aqui é o meu pai. Ele reconhecia, né? Tinha todo o reconhecimento na humildade dele, apesar de ter atingido a colocação que ele atingiu na Globo e fazendo grandes reportagens. Ele teve esse reconhecimento de como ele começou aqui na TV Serra Dourada e com você, né, Rangel? Eu sabia que ele ia dar conta quando a menina da produção me ligou de manhã. Rapaz, eu vou lá, vou falar do marido. Vai pro céu, meu filho, vai pro céu, você vai pro céu, com certeza. Desculpa, eu vou lá pro céu, porque realmente é muito grande. Viu ali. Foi aquela, a partir do momento de uma reportagem que nós fizemos em Chapadão do Céu, o Emmanuel Regri jogou essa reportagem, uma reportagem de oito minutos, oito minutos de duração. O Emmanuel Regri soltou essa reportagem umas três, quatro vezes. Aquela maravilhosa canoagem que foi lá em Chapadão do Céu. A partir daí, então, abriu o caminho pro Ari. Mas você via desde o começo o potencial dele, quando ele começou aqui, como auxiliar de cinegrafia? É, ele acompanhava o James Moraes. Ele acompanhava o James Moraes nas saídas que o James tinha pra fazer na televisão, pra fazer as matérias do jornalismo. Eu cheguei no Ari e falei, Ari, vamos trabalhar com a gente lá no esporte, vamos junto com a gente no esporte. Aí chegou o Tel, né, e aí os dois viraram amigos demais, né. Por aqui, meu Jor-Devá, passaram 42 nessa mão aqui, ó. Nessa mão aqui, Fernando Varia, Cleisa Garcia, Rafael Seba, Teo, Teo José, né. E eu quero, inclusive, em 1995, você me chamou, inclusive, e falou, olha, o Flamengo vai completar 100 anos de vida, vai jogar com a seleção do Uruguai aqui no Serra Dourada. Quero que você vá, juntamente com o Ari, fazer uma matéria. E eu fui, tive esse privilégio de trabalhar com ele em várias situações. E o tá lembrado nosso de hoje é a sua homenagem ao Ari numa das grandes matérias que ele fez aqui na TV Serra Dourada, que é esse jogo, Flamengo e seleção do Uruguai. O nosso tá lembrado volta ao ano de 1995, pra fazer uma homenagem ao nosso colega Ari Júnior, morto no acidente aéreo na Colômbia. Ele registrou as imagens do centenário do Flamengo. Foi nesse jogo com a seleção do Uruguai. A reportagem de 1995 foi feita pelo repórter Jordê Varrosa, com as imagens dele aqui no estádio Serra Dourada. Romário foi a grande estrela num jogo bem movimentado que ficou no empate de 1 a 1. Vamos ver um trecho da reportagem feita há 21 anos. Mas foi Nélio quem roubou a festa, abrindo o marcador. Flamengo, 1 a 0. Com a saída de Romário, o Uruguai aproveitou pra empatar a partida, 1 a 1. É a homenagem do tá lembrado Ari Júnior, um grande profissional que começou aqui na TV Serra Dourada e se transformou num dos melhores repórteres cinematográficos do país. E, claro, Adolfo Campos acompanhou toda essa trajetória de sucesso de Ari, né, Adolfo? Sucesso total, né? E eu me lembro muito do começo do Ari. Eu até comentei isso hoje na Rádio Bandeirantes. No comecinho dele aqui no autódromo, sabe, no telesporto que o Rangel comandava brilhantemente, sabe aquele negócio do sujeito deitava ali naquela grama do lado, botava a cama no chão, pegar imagens maravilhosas? Ele foi criando, ele foi se criando na Copa da França em 98, ele estava lá fazendo as melhores imagens para os repórteres da TV Globo. Então, muito bom lembrar do Ari com carinho, que Deus proteja muito a alma e o espírito dele, né, Rangel? Sim, vamos ouvir. Ele que trabalhou, inclusive o Rangel citou aqui com grandes profissionais, até o José que hoje está na Bandeirantes brilhantemente, gravou um depoimento pra gente hoje falando do amigo Ari Júnior. Oi gente, o dia é ruim, né, pra gente matar a saudade aqui na nossa TV Serra Dourada. Foi exatamente nessa TV Serra Dourada que eu conheci o Ari. Nós começamos a carreira juntos, eu estava iniciando como repórter de televisão e o Ari era assistente de câmera, logo ele virou câmera, monstro. Ganhamos prêmio juntos, fizemos uma amizade que até hoje é imensa, crescemos juntos profissionalmente, falamos muito mal do Goiás juntos, falamos muito mal do Pedro Bassan juntos e agora eu vou ficar com a saudade sozinho. Mas o Ari está lá em cima, ensinando o pessoal a ter olho bom, a ser bom profissional, a ser boa pessoa, bom marido, bom pai. Fica com Deus aí em cima, Ari. Logo, logo a gente chega e vai continuar falando mal do Goiás juntos. Um abraço. Obrigada, Theo, pelo carinho, né, desde as primeiras horas da manhã de hoje, a gente se comunicando, trocando informações, o Theo chateadíssimo também. Mas como ele encerrou esse depoimento, é importante guardar boas lembranças, né, de todos que estavam ali naquele avião. É importante salientar agora, Jodevar, quando o Theo saía com o Ari para fazer as matérias para o nosso telesporte, aí eles voltavam para a televisão. Aí o Theo chegava e perguntava, Ari, você tem essa imagem? Tem. 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 Aí o Ari virava para o Theo e falava, ó, eu ainda tenho mais essa, mais essa, mais Mais essa, mais essa. Além do que o repórter precisava, né? Além do que o repórter precisava. Agora, se você quiser usar no seu texto, você pode usar. Além do que você falou, eu ainda tenho essa, 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 você usa o que você quiser. E como o Rangel está mais... Era um monstro, era um monstro, monstro, monstro. Como o Rangel está mais firme agora, mais alegrinho, o Theo falou do Pedro Bassan, é no Mundial da França em 98, Jajá. Eu estava num barzinho às 5 da manhã, lá em Paris, na Boulevard Montparnasse, não na Champs-Elysées, como a Luciana gosta de falar, mas 5 horas, era meia-noite aqui. Eu estou aqui, Jajá. Chegou um rapaz aqui atrás de mim e falou, oi, Paquinha. O Ari brincava assim, era o Pedro Bassan. Ele falou, tá louco, rapaz. Ele falou, não, o Ari pediu para fazer isso para você. Ambiente maravilhoso, sujeito especial, o Ari. Lembrando, o Danilo, a gente discutia aqui, o goleiro não morreu. Ele foi, deram como sobrevivente. Depois morreu o Danilo, o goleirão. E agora a Cruz Vermelha divulgou que não, que ele não morreu. Jogadores que estavam naquele avião, que passaram por aqui também? Sim, sim, o Caramelo, lateral direito, moleque lá de Ribeirão. O Bruno Rangel também passou? Não, o Bruno Rangel não. Um dos goleadores lá e que morreu, né? Então, o Caramelo, um dos que passaram aqui. O lateral direito, Gerilson, passou pelo Goiás. Enfim, o Caio Júnior, o treinador, passou aqui. Decidiu o campeonato com o Itumbiara em 2008, até perder o título. Foi o treinador do Goiás. Sujeito bom, o Caio Júnior. Muito triste, né, gente? Muito. Muito, muito triste. A gente tem ainda, nós vamos voltar à casa do Talisson, lá do Ari Júnior. Mas a gente tem uma matéria depois, né, Luciana, que a gente vai falar de tudo. Falando da família, ouvindo os filhos, ouvindo os irmãos, ouvindo todo mundo. Matéria realmente emocionante. E é essa marca que a gente quer deixar do Ari, né? A gente faz essa homenagem à Ari Júnior e também estamos juntos aí com familiares, em orações, nossos sentimentos, de toda a equipe aqui da TV Serra Dourada. E é importante lembrar que foi um privilégio para a gente ter conhecido Ari, né? E que Deus conforte a todos, sabe? A minha ligação com o Ari, através da minha família, muito grande. A minha filha, Viviane, falava quase que todos os dias, pelo WhatsApp com o Ari, quase todos os dias. E aquele negócio da comunicação, sempre, sempre a Viviane falando com o Ari e tal. Por isso nós temos questão de trazer você, Rangel. Exatamente, porque você foi a pessoa que abriu as portas, você conviveu e convive até hoje com a família. Festa de aniversário, vocês estão sempre presentes, eu sei disso. A gente estava em dezembro junto, pequenos aqui, ó. Theo, Ari, eu, Charlinho, Ronaldo, Ronaldinho. Vocês estão muito ligados. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui. Desculpa pelo choro, mas não deu para segurar. É assim que tem que ser. Não deu para segurar. Eu sabia, desde o início, que no momento que a moça ligou da produção, ó, para você participar, falei, pelo amor de Deus, não dou conta. Chorei de manhãzinha, na hora, vendo as imagens da televisão. Falei, se eu for lá, sei que eu vou chorar. Mas, desculpa. Era um grande amigo. Que Deus conforte toda a família. E a imagem marcante do Rangel, a voz maravilhosa, fazem falta, né? Sim. A comunicação, a voz e a imagem fazem falta. Grande Rangel. Falou, Adolfo. Obrigado. É isso aí, Rangel. Um grande abraço. Obrigado, Luciano. A força a todos. Obrigado, Jajá. Adolfo, obrigado a você também. Opa. Sempre conosco aqui no Show de Bola. Amanhã você volta. Amanhã. E uma tragédia dessas mostra o tanto que a gente é pequeno, né? O tanto que a gente sofre, o tanto que a gente não suporta as coisas. E ao Ari, um até breve, né? Daqui a pouco chega a hora de cada um de nós. Essa é a verdade. É, exatamente.